Oi Kiko! Puxa, que prazer falar com você! Então, tive o maior prazer de conhecer você. Bom, já conhecia, já sou seu fã há muito tempo e tive o prazer de fazer a gravação com o Roberto. Nós dois juntos, tocando violão, a gente se deu super bem. Você é uma pessoa muito doce, muito agradável. Eu sei o talento que você tem e todos os solos que você faz, eu sempre to... A gente também, ó, somos seu fã, todos aqui. Todo mundo que te conhece aqui, a gente sabe que o talento que você é. Você me deixou, já chorei aqui, fiquei super feliz. Não esperava isso, assim, de pronta, assim. Puxa, mas sabe que... Você sabe que eu sou seu fã primeiro. Então, tenho o maior prazer de ter você como um amigo. Puxa, que prazer, viu? Fiquei super feliz de falar com você agora e você me fez chorar aqui. De verdade, tá? Te amo, meu querido. Você é meu grande amigo. E parabéns. Continue tocando do jeito que você toca aí. Que eu sempre vou estar ouvindo os seus olhos maravilhosos aí. Com o Daniel também, eu achei super bacana. Puxa, parabéns. E aí Pra você.